A CIDADE NO BRASIL Os PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks! Mas aos montes! Eca! É hora de investigar! Os PJ Masks já vão chegar! Noite Adentro com a Tia Salvador! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Máia, Citorna Curuzita O Glegi, Citorna O Glegi, Citorna O Glegi, Citorna O Grogão se torna Mimigo, Cato O Glegi, Cante Ei, você também viu aquilo O que é? Tem mais alguma pista? Espere, volte O laboratório do Romeu Mas a cabine sumiu Aquela cabine que vai embaixo d'água? Cheque o fosso pedir robô Lá está ele Mas o que será que isso tem a ver com aquela coisa verde? Eu não sei, mas se alguém pode descobrir É o mestre das profundezas Lembra da sua última missão submarina? Quando o Romeu transformou o robô em robô polvo Você mostrou a ele Ah, pessoal Você é o líder nessa missão Estão falando sério? Estamos nas suas mãos de lagarto Mestre das profundezas Onde acham que ele está? Ouvindo este gato Na caverna, mestre das profundezas Por ali Vamos lá Seus vestes de pijama sempre me farejando Você deixa pistas demais, Romeu O que está fazendo aqui? Este é o nosso fosso Ele é mesmo? Bem, na minha última viagem ao meu Quer dizer, ao fosso de vocês Eu encontrei um pouco disto A coisa verde O que é isso? Alga, meu inimigo intrometido Alga do poder para ser preciso Para mim não parece poderosa Não desdém Esta coisa puxa uma energia incrível Do cristal que alimenta vocês E seu precioso QG Por isso ela cresce aqui Impressionados agora? Você inventou tudo isso Pedi robô, você já recebeu? Pelos meus bigodes de gato Tudo confere O meu laboratório Minhas invenções Tudo o que eu faço Serão um sileu de vezes mais poderoso Vocês não viram a bagunça Que meu laboratório super poderoso Fez lá em cima? E esta é minha engenhosa ferramenta Da alga do poder Eu posso tocar Acessar E aprisionar tudo o que eu quiser Eu vou dominar o mundo Mestre, eu não gostei Do seu raio aprisionador de alga Ah, pare de resmungar Sua lata enferrujada Essa alga é forte Vocês ainda não viram nada Fundo Bem fundo no fosso Elas cresceram em uma área gigante Eu vou extrair tudo Antes tem que passar Pelo mestre das profundezas E é exatamente por isso Que eu tenho isto Podem sair de onde estiverem Nós precisamos chegar até as algas profundas Eu vou correr pela caverna Com a super velocidade de gato Vocês dois saem daqui No lagartixo móvel Esperem Eu tenho um plano Vocês vão atrás das algas E eu vou usar a minha camuflagem Surpreendê-lo E pegar a ferramenta da alga do poder E ele ficará sem nada E se formos pegos? Estará sozinho Não serão Sou o mestre das profundezas Eu vou ficar bem A escolha é sua, líder? Muito bem Vamos lá Sube a camuflagem de lagarto Mestre, os PJ Masks Você não me pega Pegue o passarita Menino gato Corre na velocidade da luz Desviando do cheiro do mal E do seu poderoso raio de coisa verde do lado Por acaso você nunca para de falar, bichano? Derruba Um salto é isso Mas como? Supermotor de lagarto! A única coisa que desativa o campo de energia é a minha ferramenta de poder. A qual estou levando para pegar mais alga agora. Tchauzinho! Vá atrás dele, Lagartixo. Vamos ficar bem. Mas ela tem razão. Está bem. Eu vou voltar. Eu sou o líder. Consigo fazer isso. Você consegue! Você consegue. Você só cometeu um erro. Cuidado, menino lagarto. Não! Recompanha-se, Lagartixo. Você está bem. Está ótimo. Você consegue. Eu estou chegando, Romeo. Ora, ora. Você não consegue me alcançar, Sapinho. Consigo sim. E alcançarei. Essa não. Imagina o que isso tudo é capaz de fazer. Boa tentativa. Infelizmente, o seu nado de lagarto não está à altura. Isso é o que você pensa. Talvez devesse ficar só escalando paredes. Está ficando cansado? Pobre peixinho esbaforido. Esbaforido, entendeu? Mas eu... Eu... Vou... Te deter. Você se chama de Litter? Eu vou liderar o mundo com a minha alga do poder. Não! E os seus amigos que foram todos o suficiente para te seguirem? Ficarão presos na caverna para sempre! Não posso desistir. Nada vai parar. O mestre das... O quê? Este é o poder? Eu... Não! Mas... Você disse que eu não nadava bem? Não! Não pode ser! Você está com o poder da alga! Ele se foi! Era para ele ser meu! Lagartício! Eu voltei! Mas... Você não estava a ferramenta de poder! Como vamos sair daqui? Com o meu novo poder da alga! O quê? Quer mexer com o mestre das profundezas? Mamãe! Uhul! Bom trabalho, Lagartício! Bom! Eu ainda tenho alga do poder o suficiente para prender você! Sempre vai dar errado para o herói escamado! Super escudo de lagarto! Alga do poder versus alga do poder! Corujita! Pena de coruja! Agora! Agora mesmo, mestre das profundezas! Uau! Listra de gato! Pegue a ferramenta de poder! Agora! Listra de gato! Ei! Vamos lá! Super músculo de lagarto! Acho que isso é seu! Não! O raio aprisionador de alga, não! Está vazio, sua lata velha medrosa! Enfim... O menino réptil pegou o poder da alga! Vai levar anos para mais uma leva crescer! Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks! Tô mal detetada! Lagartixo, você foi incrível! Obrigado! Desculpem por terem sido presos! Eu não sou um bom líder! Você foi ótimo! É só olhar o que você fez! O que todos fizemos! Mas só porque você voltou e resgatou a gente! Você é um ótimo líder, mestre das profundezas! Alga do poder! É! E na próxima vez que eu for o líder em uma missão submarina, vocês vão poder testemunhar! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia sobramos! A Corujita confessa tudo! Rápido, andem logo! Precisamos colocar o telescópio num lugar agora! Não tão rápido, garota lunar! Esse telescópio pertence ao museu! Vocês não fazem ideia do que esse telescópio é capaz de pedir festes! Além de descobertas espaciais... Bem, isso é só o começo! Esse telescópio consegue ampliar os poderes do meu ima lunar! Então, a única coisa que vão descobrir com o meu telescópio é a sensação de serem enviados para o espaço! Vamos detê-la! Sou feliz trágica! Ei! Peguei você! Pariposas! Preparados para a viagem só de vida de vocês? E aí? Ela me pegou! Eu vou atrás dela! Cuidado! Fique longe do raio! Ou ele vai te puxar também! Lagartixo! Superlitra de gás! Eu te peguei, amigão! Isso vai ficar bom na minha fortaleza lunar! Isso! E isso! Não pode sair pegando as coisas! Não são suas! Eu posso sim! Violão! Está lembrada? Ei! Quer se juntar ao menino gato na viagem para a lua? Isso não vai acontecer! Ei! Oh-oh! Lagartixo! Menino gato! Estamos bem! Pegue a garota lunar! Quebraram o meu raio lunar! Que peninha! Este telescópio pertence à cidade! Ah! Essa não! Correção! Esse telescópio pertence à cidade! Agora está quebrado graças a você! Hum! Que heroína! Não foi minha culpa! É! Meio que foi! Não importa! Eu vou achar um jeito de fazer o meu raio lunar de novo! Uhul! Muito bem, Kurujita! Você deteve a garota lunar e salvou o telescópio! Parabéns! É! Então, sobre isso... Esperem um pouco! O telescópio está quebrado! Veja! Esperem! O quê? Está! Por que a garota lunar faria isso? Na verdade, ela... Provavelmente para se vingar de nós! Talvez tenha sido um acidente! Até parece! Vilões não destroem coisas por acidente! Eles gostam disso! A garota lunar foi longe demais desta vez! Hoje à noite vamos parar a garota lunar! Eu estou cansado dela arruinando as coisas! Mas e se não foi ela quem quebrou? Você estava lá! Só pode ter sido ela! Se não a pararmos, o que mais ela vai destruir? Vamos! A cidade está contando conosco! Os PJ Masks já vão chegar! Amaya? Rude adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! Amaya se torna... Corujita! Corujita! Segunda pilha! Compreenda! 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 Achei! E de volta! Oh, indique a posição da garota lunar. A gente podia fazer alguma outra coisa, como salvar um gato em uma árvore? Oh, vejam, uma luz piscando. Vamos investigar isso. Não está piscando. Ali, mariposas no museu. Para o felino móvel. Oh, isso não está certo. Eles estão culpando a garota lunar. Mas quem quebrou o telescópio foi eu. Vamos, Corujita. O telescópio sumiu. Deve estar no conserto. Opa, ele vai ser consertado rapidinho. Problema resolvido. Ou a garota lunar pegou. De novo. Veja. Talvez isso não seja tão suspeito quanto parece. Deixe-me ver. Pulo do carro. Mariposas. A garota lunar deve estar em algum lugar por aqui. A lua está subindo. Precisamos achá-la caso ela queira ligar aquele portal de novo. Vamos nos dividir. Ali. Preciso tirar a garota lunar daqui ou estaremos encrencadas. Pronto. Essa lente nova vai deixar o meu portal dez vezes mais poderoso. Não se mexa, garota lunar. Espere. Você consertou? Se eu consertei, não. Eu substituí a lente por uma mais forte. Então, acabou? Não. Não acabou, não. Você o quebrou. Eu consertei. Me deve uma. Ahá! Eu não sei do que você está falando. É, sabemos que você quebrou o telescópio, garota lunar. Espere. Eles não sabem? Sabem o quê? Nada. Não dica de nada. Apenas afaste-se do telescópio. Não. Eu o consertei. E agora eu vou abrir o meu portal lunar. E vocês não podem me impedir. Ah, é? É. Mariposas, peguem ela. Cuidado com o telescópio, Corujita. Não vai levá-lo. Não. Não vai levá-lo no mapa, não. Peguei. Ê! Dessa vez não conseguiu quebrá-lo. Pela última vez pedi pestes, eu não o quebrei. Então quem foi? É, só você e a Corujita estavam... É verdade. A garota lunar não quebrou o telescópio. Eu quebrei. O quê? Eu só me apoiei nele e ele caiu e quebrou. Foi um acidente. Mas por que você não contou antes? Eu não sabia como contar. E foi mais fácil deixar a garota lunar levar a culpa. Normalmente ela é a vilã. Mas isso foi errado. Eu não sou uma heroína. E? Ela também consertou o telescópio. O quê? E? E eu sinto muito não ter falado na hora o que aconteceu. Foi um lindo pedido de desculpa. Mas isso não muda nada. Mariposas! Ei, pare com isso. Faz cóssegas! O meu telescópio novo tem dez vezes mais poder. Tome isso, cérebro de pássaro. Agora, o que será que eu levo para a minha fortaleza lunar? Que tal três PJs prisioneiros? Mariposas, pedem eles! Super aterência de lagarta! Ei! Precisamos parar aquele raio lunar. Não podemos empurrar o telescópio. Ele pode quebrar. Espere. Veja, o ímã. Ele controla o raio. Mas o lagartixo foi pego. Eu não consigo mais me segurar. Parem de fazer cóssegas. Super velocidade! Cabe! Aguente firme, lagartixo! Oh! 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 Não tão rápido, garota lunar. Venha me pegar. Só tome cuidado para não quebrar nada. Super penas de coruja! Ei! Não é justo! Pare com isso! Se eu não posso ter o telescópio, ninguém mais pode. Mariposas, destruam-no! Tom! Não encostem nesse telescópio! Dentro das asas de coruja! Saiu um da frente! Mariposas, bobinhas! Ah! Penas de coruja! Uh! É! Eu não vou deixar nada acontecer com esse telescópio. Super escudo de penas! Ótimo reflexo, lagartixo! Ótimo trabalho com as penas, corujita! É! É! Uau! A lua parece tão perto! Mas cadê a garota lunar? Aposto que ela não vai tentar isso de novo. Desculpem por deixar vocês pensarem que a garota lunar tinha quebrado o telescópio. Ah! Todo mundo erra. Eu não! PJ e Nesks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Olhem! Eu cometa a Maya! Deixem-me ver! Não, tenho quase certeza de que é a constelação do Connor. Não, só pode ser o eclipse da galáxia Greg. Ou uma rachadura na lente. Estou brincando. Menino gato! Menino gato! Turisita! Lagartixo! Vamos lá! A noite a noite sai E o dia fica bem Agentes e fortes O mal vão vencer PJ e Nesks são os PJ e Nesks Os heróis de pijama são Hora acertar Para eu que me derrotar Não sei como rimar! PJ e Nesks são os PJ e Nesks Os heróis de pijama são Os lobinhos tomam o QG Recreio! Yeah! Yeah! Perdão, crianças, o parquinho está fechado Alguns animais selvagens se sentiram em casa e deixaram essa bagunça para trás Que tipo de animal lê quadrinhos? Mestre Feng contra o terrível dor de dente? Quem rasgaria isso? Os lobinhos! Talvez aquelas bolinhas de pelo estejam buscando um novo lugar para se reunirem Ou dominarem Querem um lugar para ser um covil de lobinho É melhor rastrearmos eles Os PJ e Nesks já vão chegar Noite adentro para o dia sopar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita O Greg se torna Logartixo É O Cogor se torna Menino gato Os PJ e Nesks Ei, PJ Robô, você viu os lobinhos? Vamos encontrá-los Para o Planador Coruja O museu estava empoeirado demais A biblioteca tinha livros demais Esperem E uma casa na árvore Folhas demais Precisamos de um covil que seja de outro mundo Rápido, escondam-se Lá vão as crianças de pijama Sabem o que isso significa? Tentar as mãos por perto Nós somos os grandes lobinhos maus, lembra? Veja, ali O QG deles Isso sim, ele é tão legal E desprotegido Vamos lá Ei, eu sou o menino gato Sobre a velocidade de gato Queremos entrar Abra logo Eu sou o lagartixo Lembra de mim? PJ e Nesks Somos PJ e Nesks Estão exagerando Repita o nosso próprio covil de lobinho Todas essas coisas incríveis São nossas É Isso aí Os lobinhos tomaram o QG? Essa não Eles vão colocar as portas em todas nossas coisas Temos que tirá-los de lá Veja o que eu achei Oh, podemos ficar com ele? Eu sempre quis ter um robolobinho de estimação É, ele pode ser útil Nos apresente o lugar, robolobinho Ei, pare com isso Faz cópias Não vamos embora Então se não for bonzinho e fizer o que dissermos Vamos soltar nossos blocos Certo, Ivan? Para começar, vamos babar em todo esse videogame gigante Isso, eu quero jogar Ei, isso não é um videogame Devem ser os controles do nosso novo covil Eu vou apertar os botões até encontrar um jeito de trancar a porta Mesmo que isso faça o lugar fazer kabum Ah, te enganei Agora os seus PJ amiguinhos não podem entrar Ah, o que? Ah, robolovinho Eu quero uma vitamina de frutas Eu quero a minha de lobeberry Morango para mim Tente kiwi com abacaxi Está trancado Entrarei por alguma escotilha e depois vocês entram Superaderência de lagarto Pelotacular Pelotacular É isso aí, robolovinho É É É hora da festa É isso aí Vejam só Temos até um filme de super-heróis São as crianças de pijama Estão tentando invadir Peçam eles Este lugar deve ter algum tipo de escudo de força Robolobinho, fique onde possamos te ver Super-asa de coruja Neguei você Ufa, obrigado, Corujita Muito bem, plano B Eu vou nadar pelo poço e... Ou não, descobrir um botão de lançamento Não, nosso QG Ah, o que está acontecendo? Fago Lobo Aqui não é só um covil de lobinho É um foguete de lobinho Ai, minhas presas Vocês não entenderam? Nós podemos lançá-lo para a lua Para a lua Seremos lobos para valer É Isso aí Hip, hip Eu vou apertar o botão de lançamento Qual eu aperto? Este Não, este Este Uau Uau Como vou entrar nadando agora? Enquanto os lobinhos não descobrem como tudo funciona Ganhamos um pouco de tempo O PJ Robô é nosso agente infiltrado Talvez ele possa assumir o controle Ele é nossa única esperança Se a gente perder o QG, a gente perde tudo PJ Robô, distraia eles e... E impeça que o foguete decole Tem que ser um desses botões Unito e D, eu escolho você Hip, hip, au E lá vamos nós PJ Robô, desligue os motores Por que ele parou? Kevin O que foi que você fez? Nada Ei Cadê o Robô Lobinho? Lá está ele Tem um controle remoto E está tentando nos impedir Ei, pessoal Eu consegui Pessoal? Nós perdemos Me fale que nós temos um plano reserva Eu tenho Uma ideia Vamos, não temos muito tempo Super monstros de lagarto Ótimo Encontrei uma maneira de entrar O que está acontecendo agora? Deve ser aquele Robô Lobinho Ele está trabalhando com as crianças de pijama Peguem ele PJ Robô? Oh, oh Menino gato, PJ Robô É com você, Corujita Ufa, é, essa foi por pouco Lá se vai nosso ponto de encontro Ei, não podemos perder você também Agora só temos uns aos outros Verdade, nada é mais importante que isso Você fez tudo o que pôde para nos ajudar, PJ Robô Desculpe por te colocar em perigo Mesmo, acha que consegue assumir o controle do G.G. de novo? Ele está alto demais, está fora de alcance Esse plano parece super arriscado Gostei Tem certeza disso, PJ Amigão? É hora de ser um herói! Isso mesmo, é hora de ser um herói! Super músculo de lagarto! É isso aí! Ele conseguiu! Por que parece que o teto é o chão? Porque nós estamos aterrissando Prepare-se, Lua, estamos chegando Preparem-se para virar lobos para valer Como vocês chegaram na Lua? Oh-oh, não fomos para a Lua Esse é o nosso QG, então Vou desenterrar um osso Sem chance PJ Robô, os elevadores e aquela saída do telhado Por gentileza Hip hip! Hip hip! Hip hip! Ah! 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 Lar, doce quartel-general É tão bom estar de volta É, mas este lugar não seria o mesmo sem um amigo robô radical Obrigado, PJ Robô Ele é uma máquina de dança PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia são lobos! Kevin, não fiquei parado! Ajude a gente! Hum... Não sei não, pessoal Vocês tem certeza de que queremos mexer com tinta? Ah... Temos! Vamos! É só colocar a sua pegada no lugar mais engraçado E eu sei por onde começar Por que em vez disso não pintamos uma coisa diferente? Eu vou ser o goleiro! Cuidado onde pisa! Uau! O que é isso? Pegadas! Isso significa lovinhos! E se os lobinhos estão à espreita, não estão fazendo nada de bom Os PJ Masks já vão chegar! Nós adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna... Corujita! O Gruggy se torna... Lugatichu! É! O Kono se torna... Menino Gato! Os PJ Masks! O que temos aí? Os PJ Masks! Esses pequenos lobos maus estão fazendo sujeira Vamos encontrá-los rapidinho! Com os meus olhos de coruxa Vamos pegar o lagartixa móvel! Au! Au! É hilário! Hilário demais! Está cuidando do placar das patas, Kevin? Hum... Bom... Porque eu vou ganhar... Parem te deixar pegadas na cidade, lobinhos! Nem pensar! É divertido demais! Tu já nas coisas não é divertido! É ruim! Nós somos lobos! Temos que ser maus! Nossos pelos e presas não deixaram claro? Bem, o Kevin é um lobo! E ele não está sendo mau! Eu só acho que pegadas não são a única coisa que podem pintar! Eu sei! Mas é a mais divertida! Venham! Vamos pegar mais cores! Au! Au! Eu me lembro desse botão! Serpentes artejantes! Ai, eu odeio me molhar! Vamos! Você é um lobo? Ou é um franco? Cocó! Cocó! Obrigado por rastrear o lagartixa móvel! Estão na escola! Devolvam essas cintas! Kevin! Saia logo daí! Os PJs estão vindo! Uh! 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 Vão atrás deles! Eu vou achar o Kevin! Uh! Uh! Que bela flor Oh, obrigado Hã? Você? É verdade, eu gostei mesmo Eu... eu pensei que vocês PJs não nos queriam pintando por aí Você não está pintando por aí Está pintando em uma folha de papel Está mais do que tudo bem Viu? Que árvore linda Por isso não gostou do jogo da Hippie e do Ivan, não é mesmo? Porque eles gostam de sujar as coisas Mas você gosta de pintar Talvez Você é um lobinho bom Uhum, quem sabe? Às vezes Não, eu não posso ser A Hippie e o Ivan dizem que os lobinhos não podem ser bons Então, como um lobinho mau consegue pintar algo bonito assim? Você quer pintar comigo? Vamos soltar nossos lobos Peguei Vamos soltar nossos loucos. Aqui, um agradecimento pelo quanto eu me diverti pintando com você. Kevin, foi divertido mesmo. Quem diria que um lobinho e um lagarto iriam se divertir tanto juntos? É, talvez devêssemos chamá-lo de... Lobo lagarto? Acho que é divertido ser um lobinho bom de vez em quando. Kevin, o que está fazendo com o Pernas de Lagarto? Era para você pegar mais tinta. Não ficar de brincadeira. Aham! Para trás, Peninhas! Hip, hip, hip! Hip, hip, hip! Super aterência de lagarto! Kevin, ajude! Precisamos de mais uivo! Poxa, eu não sei, pessoal. Vamos, cara! Eu não quero ser um lobinho mal o tempo todo. Eu quero ser bom! Eu quero ser um lobinho bom! Tanto faz. Hip, hip, hip! O que aconteceu com você hoje, Kevin? Nós já te falamos, lobinhos são maus Foi esse tempo que passou com pernas de lagarto, ele virou pijama Não! Ser um lobinho não é estar sempre sujando as coisas Na verdade é sim Eu quero ser o meu próprio lobinho Às vezes eu quero ser um pouco bom também Não existe essa coisa de lobinho bom Isso não é ser um lobinho Você está dentro ou está fora? Então eu estou fora, fora da alcateia Tudo bem, vamos lá, Wivan Não vou ser mais lobinho? Aquilo foi estranho É, o lugar mais engraçado de todos para as pegadas Um lugar super alto também Você não acha, Kevin? Os lobinhos detonam Nós precisamos parar esses lobinhos Sim, mas e quanto ao Kevin? Ei, por que essa caratrice? Cadê o Wivan e a Hippie? Eu estou fora da alcateia Eu tentei ser um lobinho bom Mas a Hippie e o Wivan disseram que eu não podia ser Você fez a coisa certa, defendendo o que acredita Mas e se estiverem certos? E se um lobinho bom não é um lobinho nenhum Oh-oh, parece que é o PJ robô Lagartichas ofegantes, emergência ao lobinho Hippie, Wivan, desçam daí! Por favor! Antes que se machuquem! Você não é mais um de nós, Kevin Por que se importa? Nós nunca desceríamos mesmo Isso é hilário! Me desvoaçantes! Eu vou ajudá-los! Eles estão uivando de medo Como vamos ajudá-los se não podemos chegar perto? Você pode ajudar Resgate os seus amigos e prove a eles que um lobinho pode ser bom O que você me diz? Vamos lá! Temperaderença de lagarto! Uivo, quando chegarmos perto Combata uivo com uivo Mas eles estão em dois O meu uivo não será forte o suficiente Um uivo de lobinho bom é o uivo mais forte de todos É hora de ser um herói Uau, mas que uivo, Kevin Foi um uivo de lobinho bom Vamos, vamos descer daqui Não me derrube, menino lagarto Não me derrube Repitei os torcionistas Lagartixa, aguente o tiro Uau, aquilo não foi só bom Aquilo foi incrível Nós te amamos, Kevin Você é o melhor Pode voltar para a Alcateia agora? Por favor Claro que posso Não somos só uma Alcateia Somos uma família Então, um lobinho pode ser bom às vezes? Pode Uma vez, durante a lua azul Vocês Vocês são hilários Eu sou mais hilário Eu sou a mais hilária Adéu, meus lobinhos O que é isso? Ah, é uma coisa de lagarto e lobo Um lagarto-lobo? Ou um lobinho-lagarto? PJ e Nascos pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia só vamos! Jornal da vitória comemoramos